Olá, índios e valentinas, Miguel e Elenas, Olívia, Sabrinas e Joshuas Bassetts. Hoje a gente vai abrir uma cápsula do tempo em forma de fofoca. Isso quer dizer que vamos viajar para 2021 pra falar de uma fofoca muito suculenta que rende até hoje. Isso porque houve naquela época um triângulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e Sabrina Carpenter. Ai, Breno, mas por que você tá falando de um negócio que aconteceu há tanto tempo? Primeiro, os cristais pedem, eu obedeço. Segundo, a Sabrina Carpenter, a gente viu que com o passar do tempo ela se viciou em se meter em triângulos amorosos. E é sempre nessa estrutura, né? Uma morena, um homem meio veado e ela lá. O Joshua Bassett, em 2023, ele foi procurar a cura gay. E ele se assumiu porque ele falou que ele tinha um crush no Harry Styles. Quarto ponto, Olivia Rodrigo fez carreira em cima disso. A Sabrina Carpenter fez música em cima disso. O Joshua Bassett fez música em cima disso. Eu tô aqui pra contar uma história que justificaria o triângulo amoroso de Sabrina Carpenter, Camila Cabeio e Shawn Mendes. E sexto, né, gente, eu tô aqui pra servir também uma fofoca suculenta e fofoca boa, fofoca compartilhada. Então vamos lá, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tredas gringas de Totopau. Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Inclusive, eu queria falar o seguinte. Se você tá ligado no mundinho cinema, aqui agora temos um quadro que se chama Cine Fofoca. Aí eu podia analisar a Pell, né? É porque, gente, a estrutura da história da Sabrina Carpenter que eu tô trazendo aqui pro canal parece muito com a trilogia de Maxine, né? Se a gente for analisar o triângulo amoroso do Shawn Mendes, Camila Cabeio e Sabrina Carpenter, seria X, a marca da morte. Pell é o vídeo de hoje. E Maxine vai ser a história que eu vou trazer entre Sabrina Carpenter e Barry Keoghan. O ecossistema tá cada vez mais expandido e complexo. Eu amo! Ai, gente, deixa um like! Nossa senhora, eu amo meu trabalho! Meu Deus! E espero que você ame também, que eu faço com muito carinho. Pois bem, vamos lá pra 2019, quando lá em fevereiro era o início de uma amizade muito promissora. Olivia Rodrigo e Joshua Bassett se conhecem. É Bassett ou Basset? Como ele é meio cachorro, eu vou falar Basset. Se conheceram lá no set de High School Musical, The Musical, The Series. Inclusive, eu recomendo, é muito engraçada. É como se fosse High School Musical misturado com The Office. Aí o público rapidamente percebeu que, além da química dos personagens, Nini e Ricky, é como se fosse o Troy e a Gabriela, tá? Em The Musical, The Series. E aí o povo ficou tipo... Tá. Só que esse romance deles não foi confirmado, tá? O de fora das telinhas. Porque na telinha a gente já viu que tinha ali uma coisa acontecendo. Aí o Joshua Bassett, em julho de 2020, lançou Anyone Else. E aí foi antes da treta da Olivia Rodrigo, Driver's License, etc. Só que nessa música, se a gente for analisar a letra, ela diz o seguinte. How am I supposed to think about anything else? Como eu posso pensar em outra coisa? How am I supposed to pretend I want anyone else? Como eu posso fingir que eu quero qualquer outra pessoa? E isso sugere que Joshua Bassett estava apaixonado por alguém que não estava disponível naquele momento. E aí muita gente associou a Olivia Rodrigo, né? Porque eles estavam lá juntos gravando, né? Gravar as funções intensas, inclusive, em termos de cronograma. E aí beleza. Começaram a circular rumores de que o Joshua Bassett estava se aproximando da Sabrina Carpenter. E aí a Olivia foi lá no TikTok e postou um vídeo ouvindo a música All I Want. e o texto que ela botou lá no TikTok era o seguinte. Isso é sobre relacionamentos que deram errado. Essa foi a primeira pista pública de que tinha caroço nesse angu. Que, gente, um angu que estava fedendo a puberdade. Que é só novinho, né? Meu Deus do céu. Também em outubro de 2020, a Sabrina Carpenter chegou a mini barraqueira destruidora de lares. Eu amo todas que estão nessa treta de menos o Joshua Bassett. Pois bem. Apareceu Joshua Bassett e Sabrina Carpenter no TikTok fazendo quadrinho de humor fantasiados no Halloween de casal. Ele de Sharkboy e ela de Lavagel. E você acha que a Olivia Rodrigo ia ficar caladinha? Não! Tanto que ela postou lá no TikTok um vídeo bem enigmático falando assim Too much to ask? É... Pedir demais? Joshua Bassett Mas ela não falou o nome de ninguém, tá? Mas aí levantou suspeita, né? O menino cantou que ela não estava disponível. Ela foi lá e falou Ai, que não sei o que, não sei o que lá o relacionamento deu ruim depois os dois aparecem fantasiados e ela, meu Deus, gente já pediu demais? E aí já virou circo, né? Todo mundo querendo saber ninguém dava pistas declaradas Aí, em dezembro o Joshua Bassett dá uma entrevista para o podcast Chicks in the Office falando que ele esteve com a Olivia Rodrigo por um breve momento e chamou ela de parceira quando foi elogiar ela porque ele falou assim She's a homie for sure É como se fosse tipo Ai, ela é um mano meio... Gente, quem que tá namorando e chama a pessoa de mano? Se fosse comigo não estaria comigo Isso também dá a entender que eles tinham passado por um término porém o Joshua Bassett queria forçar uma amizade falando que tá tudo bem Ai, não aguento isso Só que em dezembro de 2020 também aconteceu outra coisa Joshua Bassett e Sabrina Carpenter foram vistos juntos em um protesto do Black Lives Matter Isso aconteceu lá em Los Angeles Ou seja Joshua Bassett seguiu em frente com Sabrina Carpenter deixando claro pra todo mundo ali que o que ele teve com a Olivia Rodrigo acabou de vez E aí tudo mudou quando Driver's License a Olivia lançou O dia era 8 de janeiro de 2021 e a música tratava sobre o fim de um relacionamento E aí resgataram uma fala da Olivia de quando ela dirigiu pela primeira vez e foi no carro do Joshua Bassett porque eles estavam indo comemorar no In-N-Out que a música que eles tinham escrito juntos tinha sido aprovada pra sair em High School Musical The Musical The Series Foram muitas memórias criadas ali nesse breve relacionamento E em Driver's License a Olivia também fala o seguinte You're probably with that blonde girl who always made me doubt Ou seja Eu sempre duvidei dessa lourinha E aí o povo falou assim Sabrina Carpenter Mas não foi só isso Por quê? Ela também fala assim Ah, e ela também é mais velha, né? Sabe qual a diferença de idade entre Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter? 4 anos E gente Eu lembro que isso se espalhou como fogo na palha seca Foi a coqueluche do momento Todas as notícias giraram em torno deles Porque ninguém conheceu Olivia Rodrigo direito Mas a mulher fez números no Spotify Ela quebrou recordes Ela que saiu de uma série da Disney pro topo do Spotify e de outras paradas também de Tutupau Só pra você ter uma ideia na primeira semana foram 80 milhões de streams Ela tava passando gente artistas que já estavam ali há muito tempo A menina mal saiu das fraldas e já tava com 80 milhões de streams em uma semana em uma só música O que eu acho engraçado também é que em Driver's License a Olivia canta como se ela fosse a maior corna do mundo Só que o menino só tinha seguido o baile depois de eles terem terminado Foi cedo demais? Talvez Mas eles não tinham mais nada entre eles E muito menos algo que eles assumiram que aconteceu Só que o que jogou a favor da Olivia Rodrigo é que ela saiu mais no papel de vítima do que de algoce E muita gente tomou o lado dela nessa história Se ela é vítima em um triângulo amoroso você pensa É corna? Laudo médico corna E aí gente o Twitter estava pegando fogo Bons tempos que a gente usava o Twitter porque o Twitter está bloqueado inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal Pois bem O povo começou a subir hashtag Ai que eu sou Tim Olivia Ai que eu sou Tim Sabrina Ai que eu sou Tim Joshua Basset Trouxas né O que esse menino tem a oferecer Mas soltaram um monte de teoria da conspiração meme TikTok tentando achar assim Ai que essa música falou disso disso e disso E aí o Joshua Basset quando você pensa que não ele soltou uma música em resposta Diz ele que não é Mas a música se chama Lie 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 Mentira Mentira Isso foi 14 de janeiro de 2021 E se a gente for destrinchar a letra diz o seguinte I know what you say about me I hope it makes you happy Eu sei que você fala de mim Espero que isso te faça feliz Ou seja ele está se defendendo das acusações indiretas de Olivia Rodrigo E ele está falando que pelo título da música que é uma mentira E eu quero que você repare na capa desse single Porque ele está sobre um carro A música da Olivia chama Driver's License Carteira de Motorista Ele não é inocente Ou é né É o que ele está tentando dizer para a gente E sabe o que eu gostei que os três aqui envolvidos são sonsos que a gente vê que eles sempre vão estar negando Ele falou que não A música não é sobre a Olivia O timing não tinha como ser outro né Logo depois ele lança essa música E em entrevista ele falava Não Imagina Adoro essa menina Ih gente Faltava alguém se pronunciar né Vem aí Pode entrar verticalmente prejudicada Sabrina Carpenter porque ela lançou Skin E gente 22 de janeiro de 2021 Olha Esse povo se mete em treta mas também trabalha né Aí Ela falou assim ó Maybe blonde was the only rhyme Talvez loira fosse a única palavra que ela sabia rimar Aí se você analisar a letra ela diz assim Eu amo a baixinha com a mente do palhaço Ai Olha eu amo gente talentosa E a Sabrina ela compõe com a caneta de fogo You can try to get under my skin while he's on mine Você pode tentar entrar debaixo da minha pele que em inglês seria uma expressão de tipo Olha você pode tentar me dar nos nervos Mas Aí ela continua né Ele está na minha pele Coçando em mim É Relando em mim Nossa gente Eu se fosse a corna da Olivia nessa história Eu também ia ficar puto E claro né O tempero da Sabrina é um pouco da mente do palhaço e um pouco também do 100% tesão a todo momento E se você acha que estava o suficiente a Sabrina falou Eu posso ir além Aí ela colocou assim ó Don't drive yourself insane Driver's license da Olivia Rodrigo Falando que ela Ai tu Acabei de começar a dirigir Aí ela colocou assim Ah então tá Mas não se leve a loucura Não dirija até a loucura né Se a gente for traduzir literalmente do inglês Eu amo que nesse canal a gente sabe de fofoca Aprende um pouco de inglês também A cereja no bolo foi a Sabrina cantar assim E olha Eu espero que a gente ria disso algum dia viu amiga Claro que a música recebeu reações assim muito polarizadas né Teve gente que amou e teve gente que odiou Meu Deus rindo da cara da corna Mas gente a Olivia nem era corna A Olivia só é a bublé das ideias Que ela não tinha mais nada com o de Oshua Mas teve gente falando assim Meu Deus A Sabrina Insensível E aí gente Driver's license Lai 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 Skin E quer me falar que não tá tendo treta uma seguida da outra Parece até que foi planejado E o Joshua não é inocente Ele falou assim Nossa Sabrina Carpenter Skin Que música boa Parabéns Inclusive eles iam lançar um feat que se chama We Both Know Ambos sabemos Sabendo o que Só que eles falaram assim Olha Não tá um momento muito legal A gente decidiu atrasar o lançamento dessa parceria Entendeu A treta não tem que falar mais alto que os artistas Só pro povo fazer pressão psicológica Ai lança logo Ai tô louco Ai que não sei o que E aí perguntaram também pra Olivia Rodrigo Falou assim Olivia Que que você achou de Skin Você escutou E ela Igual a Vanessa Wolf E ela falou assim Legal Muito legal a música Ai gente E a Sabrina Nossa baixotinha na mente do palhaço Ela disse o seguinte Driver's license Meu Deus Que canção maravilhosa E ela falou o seguinte também sobre Skin Olha A música que eu lancei não é sobre uma pessoa específica Algumas partes são sobre uma situação específica Sim Mas eu reuni nas outras frases da música coisas que me aconteceram durante o ano inteiro Gente O ano tinha acabado de começar Mas tudo bem né Eu devia estar falando de 2020 Aí em fevereiro de 2021 furou tanto a bolha esse caso que o SNL Saturday Night Live que é o Zorro Total dos Estados Unidos Eles fizeram um sketch sobre essa história Curiosamente se você tentar assistir esse sketch lá no YouTube ele saiu do ar você acredita? Suspeito ou não? O que dá pra encontrar hoje em dia são trechos no TikTok E aí em março de 2021 em entrevista a Olivia Rodrigo falou assim Sabrina Carpenter Menina eu não conheço você me apresenta Mas aí você vê que a Olivia é amadora porque muita gente conseguiu reunir um compilado de vezes que a Olivia se mostrou super fã da Sabrina Carpenter E agora na frente dos outros ela quer mostrar que ela é superior que ela nem conhece a Sabrina Carpenter Olivia você não é inocente também né fia Tudo bem né gente a coisa não quer sair por baixo A Olivia tanto que não queria sair por baixo que ela falou assim ó e eu vou lançar Deja Vu que é uma das minhas músicas preferidas eu escutei muito antes de me mudar pro Brasil sabe foi o meu álbum de encerramento da minha vida europeia pois bem três meses depois ela lançou Deja Vu e aí a música com certeza é sobre o Joshua Basset e a Sabrina Carpenter porque ela diz o seguinte So when you gonna tell her that we did that too que tipo assim quando você vai falar pra ela que a gente também fez isso e ela fala assim ah é que você assiste os mesmos filmes que a gente assistia juntos tudo que você fez comigo você faz com ela eu amo quando ela canta assim ela acha que ela é especial mas tudo tá sendo reaproveitado esse era o nosso lugar eu encontrei primeiro eu fiz as piadas que você conta pra ela quando ela está com você ô gente ai quando você chama ela você quase fala o meu nome porque vamos ser honestos meio que parece né Olivia e Sabrina não parece mas eu vou falar que sim só por causa da treta piorar e dar um grande plot twist o Joshua Basset mais pra frente em 2021 ele fala assim numa entrevista nossa eu acho o Harry Styles classudo acho ele elegante talentoso acho que ele se veste bem nossa acho que eu tenho uma quedinha no Harry Styles ops me assumi eita eita gente me assumi ele é legal ele é legal quem não acha que o Harry Styles é legal ele é legal você sabe ele é muito charme e eu vou falar muitas coisas acho que esse é o meu esse é também o meu vídeo acho que é beleza né deu essa entrevista e tal aí em outra entrevista pra JQ Magazine o povo falou assim aquele negócio que você falou do Harry Styles é verdade mesmo ele falou sim com todas as letras eu me assumi fiquei tão confortável pra fazer a gente então é isso aí depois ele postou no Instagram o seguinte toda a minha vida as pessoas definiram minha sexualidade as pessoas me envergonham por coisas sobre as quais nada sabem quero agradecer aqueles que defendem o amor e a aceitação não há problema em descobrir quem você é a vida é muito curta pra deixar a ignorância e o ódio vencer eu escolho o amor em um outro momento ele também fala que ai gente eu não quero me definir entendeu eu ainda tô entendendo quem eu sou são muitas letras pra eu escolher só uma na sigla LGBTQIAPN e ai mais na frente do ano de 2021 sabe quem foi no show do Harry Styles ele e a Sabrina Carpenter ai fica a dúvida né será que os dois estavam saindo de casal será que os dois estavam saindo de amigos será que tava os dois indo prestigiar o Harry Styles porque os dois tem um crush no Harry Styles ou a Sabrina já queria se envolver num triângulo amoroso diferente que era dois homens e ela ali no meio até porque eu acho que esse sim ia ter que ser o mais escondido de todos porque o Harry Styles é em cima do muro ele nunca fala o que ele é mas muita gente inclusive acusa ele de ganhar dinheiro as custas do Pic Money mas isso é assunto pra outro vídeo eu só sei que saiu a confirmação de que teria a temporada 3 de High School Musical The Musical The Series e o Joshua Bacet falou nossa tô tão animado pra voltar a gravar ai que saudade de tudo e gente passou um tempinho ele parou de seguir Olivia Rodrigo no Instagram só vai ficando melhor a fofoca né meu Deus do céu aí a Sabrina Carpa entendeu nada se você ai tô fazendo nada quer saber vou lançar uma música Because I Like The Boy porque eu gostei de um menino isso em julho de 2022 tá aí ela canta assim ai que eu sou a destruidora de lares ai que eu sou uma piranha ai gente a Sabrina tá relatando tudo que ela sofreu tudo que o povo falou dela nas redes sociais e na mídia também por causa do relacionamento dela com Joshua Bacet e a música ela tá respondendo né a tudo que ela passou que ela sofreu calada e principalmente né que pintaram ela de vilã da história aí você pensa ai Brandon nossa mas assim lançaram muita música e tal mas foi só isso tem muito mais música inclusive Traitor do Sauer da Olivia Rodrigo ela começa a explorar o sentimento de ter sido traída né porque Traitor significa traidor quando o ex dela começou a sair com outra pessoa logo após o término deles e que que aconteceu o Joshua Bacet mal saiu do relacionamento com a Olivia e já engatou com a Sabrina aí que a gente vê a prova o laudo psicológico da Olivia Rodrigo psicopata porque escreve assim ó acho que você não pulou a cerca mas ainda assim te considero um traidor e ela também lançou Happier que é tipo ai estou mais feliz agora ela diz assim ó espero que você seja feliz mas não mais feliz que eu que é a dificuldade que a gente tem que tipo assim olha meu ex desejo tudo de bom pra ele mas eu sempre tenho que estar acima melhor do que o meu ex e gente eu sou assim eu não sei você pois bem você acha que o Joshua Bacet ia ficar calado não né gente ia ter que pagar as contas dele ai ele lançou Crisis Crise e ai é uma resposta assim bem direta ao drama né de Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter que ele estava ali no meio da triangulação e ele fala como que ele foi colocado no centro das atenções como pintaram ele de vilão e ai ele diz assim ó if you get to tell your truth then so do I se você tem o direito de falar a sua verdade eu também tenho meu direito e ai nessa música ele fala assim abertamente sobre o tanto que ele estava frustrado em não poder falar o que ele tinha ali para falar ele não podia nem se defender porque o povo já colocou em cima dele o rótulo de vilão ele falou também depois de um ano do lançamento de Driver's License que ele e a Olivia Rodrigo estavam sem se falar outra música que ele lançou sobre foi Secret que ele canta assim I really hope you had your fun good for you fooling everyone espero que você tenha se divertido quando você estava enganando todo mundo e ai ele dá a entender que olha você Olivia Rodrigo enganou as pessoas manipulou a situação e tudo nem é tão simples quanto você está dizendo a gente sabe que querendo ou não a Olivia omitiu alguns detalhes né tipo ai nem conheço a Sabrina Carpenter e ela nossa eu amo essa menina amo a música dela amo teve também outra música que é set me free que ele canta assim you don't get to take all of me set me free umas rimas bestas né mas é tipo assim olha senão vai tomar tudo de mim tá me libera e ai ele tá cantando tipo gente por favor me libera dessa dor entendeu e jogaram tanto expectativa em cima de mim nossa deixa deixa isso de lado voa cara voa e assim nem precisa de muito esforço né pra querer deixar o Joshua Bacet de lado que gente que menino sem graça mas enfim julho de 2022 o que aconteceu o Pix caiu e os dois apareceram juntinhos na premiere de High School Music Outer Music Outer Series e rindo tá rindo ó o que o Pix não faz né você acha que é Sabrina Carpenter doidia do jeito que ela é e assistir tudo isso calada não a bicha também trabalhou tá lançou vixas do emails I can't send quando ela diz assim ó you're so vicious love me then pretend you didn't mas você é tão sagaz você me ama e depois finge que nada aconteceu e todo mundo ficou pensando assim com certeza é sobre o Joshua Bacet e o Joshua Bacet só pensando no Harry Styles ou seja o Joshua Bacet machucou a Olivia Rodrigo e a Sabrina Carpenter um menino de beleza mediana e quando eu digo mediana eu tô sendo até bonzinho né gente nossa senhora que menino mas a Sabrina também lançou Nonsense que é um jeito mais leve e divertido pra falar da situação que ela fala assim ó olha ele tinha uma boa personalidade mas no tits ou seja ela sabe debochar né quando ela canta então vamos fazer um resuminho aqui das músicas Olivia Rodrigo driver's license straight we're happier deixa gente o Sour foi sobre tudo isso né o Joshua Bacet lançou Lie 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 Crisis Secret Set Me Free e a Sabrina Skin Because I Like The Boy Vicious e Nonsense se você tiver mais músicas por favor comenta aí porque gente fofoca boa tem que ser fofoca compartilhada e construída em grupo e a gente vê que a Olivia por mais que ela tenha sofrido muito na música ela também seguiu o baile dela inclusive namorou com um menino que parece muito comigo tá o Adam Fazer já namorou um monte de gente e o mais importante a Olivia Rodrigo saiu de corna saiu de corna mas também lucrou bastante teve um monte de prêmio um grêmio um monte de indicação pela primeira vez a Olivia saiu do limbo pra lá no alto e aí você pensa ah então teve um final feliz pra todo mundo mas não porque plot twist de novo o Joshua Bacet né entrou no meio de um triângulo amoroso falou que tinha um crush no Harry Styles maio de 2023 ele entrou pra igreja mas não qualquer igreja foi a Bethel Church que é conhecida por oferecer a cura gay não somente essa igreja liderada por pastores milionários que apoiam o Trump e são contra os direitos LGBTQIA PN+. e aí ele falou assim postou lá no Instagram meu nome é Joshua pra encurtar a história eu cresci como cristão e corri para o outro lado o máximo que pude em busca da verdade e isso só terminou em vícios depressão vontade de tirar minha própria vida distúrbios alimentares etc e nenhum outro professor me deu nem perto da paz que Jesus Cristo deu e eu estou aqui para declará-lo publicamente como meu senhor e salvador a Olivia pensou tá vou lançar o meu segundo álbum né gente vou revisitar essa treta setembro de 2023 ela lançou Bad Idea Ride uma ideia ruim não é mesmo ela nunca confirmou explicitamente que essa música é sobre o Joshua Basset mas ela está falando sobre hum voltar com o meu ex é uma ideia ruim não é mesmo e aí ela canta sim eu sei que ele é meu ex mas por que duas pessoas não podem se reconectar é porque na música ela canta assim yes I know that he's my ex can't you people reconnect ela é do rock né tem que ter um e ela está ciente que tipo olha gente é errado voltar com o ex mas poxa quem nunca errou né eu simplesmente tropiquei e caí na cama dele que aí né uma assim uma ironia misturada com arrependimento muita gente falou assim não que ela está brincando com a situação não é que ela voltou com o Joshua Basset não beleza eu por mim Olivia faz o que você quiser mas aí quando você começa a analisar o clipe você vê que assim a festinha que ela fala tem o mesmo endereço da carteira de motorista que ela mostra em driver's license ai Breno mas isso é muito solto beleza quando tem uma parte assim de uma vista aérea de um carro e a Olivia lá no carro passa um Honda Civic Honda Civic é o carro que o Joshua Basset tem hiperfoco foi o primeiro carro que ele comprou com o salário de high school music de Sears e não somente na hora que ela bate assim toque toque na porta do hotel a suíte é 22 22 é a idade do Joshua Basset o aniversário dele e o final do ano que eles se reencontraram no tapete vermelho da premiere de high school music de Sears agora que a gente tem o passado do presente e vamos falar do futuro eu fico pensando assim né colocando tudo em perspectiva a Sabrina Carpenter deu uma carreira pra Olivia Rodrigo que a Sabrina Carpenter gente ela pode ter estourado agora mas a bichinha tem 10 anos de carreira a Olivia pode ser a bublé pode ser a bublé das ideias mas isso também foi combustível pra dar o gás pra ela continuar crescendo na carreira e essa história também justificaria o início do vício da Sabrina Carpenter em triângulos amorosos que envolvem uma morena e um homem meio veado porque lembra do vídeo que eu fiz aqui do Shao Mendes Camila Cabeio e Sabrina Carpenter que a Sabrina Carpenter é que foi meio Olivia Rodrigo na história né mas ainda assim é um triângulo amoroso que a Loria se envolve e eu quero que você saiba que eu amo a Sabrina Carpenter amo a Olivia Rodrigo não entendi o que que elas viram nesse Joshua Basset tá um grilo seco sem carisma mas né eu amo que onde quer que a Sabrina esteja eu estarei lá cobrindo tudo que acontece porque a loirinha é risca faca sim ela é o fósforo pra acender qualquer relacionamento chumbrega que esteja precisando de um drama contrate a loirinha verticalmente prejudicada inclusive eu quero abrir aqui o fã clube da loirinha tá um membro quem mais quem mais quem mais vem comigo aí né Olivia Rodrigo tá estourada fazendo show Sabrina Carpenter mãe né topos e topos e topos colecionando hits e o Joshua Basset ei eu te pergunto será que essa treta já terminou ou você acha que eles vão revisitar o passado de novo quero saber tudo que você pensa ai muito obrigado por terem pedido esse vídeo gente ó ai que suculência no mais muito obrigado pela sua companhia muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném terem 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 Obrigado.